Boa noite, Mariana e espectadores da Lagoa TV. Vamos conferir o boletim epidemiológico desta quarta-feira, dia 24 de novembro. Os dados são da Secretaria Municipal da Saúde de Lagoa Vermelha. Testes realizados desde o início da pandemia, 11.905, positivos 4.338, curados 4.228, sete pessoas isoladas e 54 sendo monitoradas. Percebemos que esse número vem baixando com o passar dos dias. Duas pessoas estão internadas em hospitais de referência em outros municípios, nenhuma internação na ala Covid no Hospital São Paulo. 101 óbitos e quatro pessoas aguardam o resultado do teste. E uma informação repassada nesta tarde de quarta-feira pelo secretário Eloir Morona. Atenção você ou algum familiar seu que tenha 65 anos de idade ou mais. Deve esta semana procurar a sua unidade básica de saúde, entrar em contato, telefonar, agendar para fazer a vacina reforço. É muito importante ter aí a carteirinha de vacinação completa e com todas as vacinas necessárias contra a Covid-19. 65 anos de idade ou mais, tá bom? Amanhã eu trago mais atualizações para você. Boa noite. Boa noite.